Bom, e hoje é dia do nosso quadro Papo Reto e vamos conversar com Henrique Regis Jr. Ele que é gestor de relacionamento institucional, corporativo e professor da Unigran. Henrique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Muito bom dia, satisfação estar aqui em Três Lagoas mais uma vez participando junto com vocês, falando um pouco sobre educação, formação, essa qualidade de ensino educacional que é o Unigran preza nesses 45 anos de história aqui no Mato Grosso do Sul. Muito bacana. Agora Três Lagoas, ele tem se destacado com o cenário industrial. Na sua visão, até como professor, as pessoas estão buscando se qualificar, buscando estudar, buscando realmente essas vagas de emprego e é claro que só através da educação e do ensino. E exatamente agora, nessa mudança de comportamento que houve no período do pós-pandêmico, nós vimos uma nova vertente das necessidades da qualificação profissional. Em específico, a região de Três Lagoas, ela tendenciosamente está buscando profissionais cada vez mais competitivos. Basta você ter hoje uma formação, mas além da formação, o campo de atuação que você também pode ampliar. Assim como a gente diz, a segunda formação, que é uma das grandes propulsoras dos profissionais de alto nível que hoje o mercado vem absorvendo. E aqui nós temos uma diferença no estado do Mato Grosso do Sul, que hoje ele é reconhecido como um estado, como o novo vale do silício dentro do Brasil. Onde além de não sermos mais apenas reconhecidos como estado do agronegócio, e sim também o estado da indústria, da prestação de serviço e também do campo da inovação que vem ampliando cada vez mais. E esse é o papel fundamental da instituição de ensino, mostrar aonde hoje o futuro profissional consegue futuramente se posicionar numa nova formação ou até mesmo numa formação que já exista, mas que também ele vê um campo muito mais amplo desta atuação de mercado. E a Unigrã também está antenada neste cenário, também oferecendo para que essas pessoas possam também ter o conhecimento e principalmente poder se adequar neste novo formato. Exatamente. Nós como instituição de ensino sumatogrossense buscamos esse diferencial. Justamente aqui em Três Lagoas, neste mês de julho, estamos com uma campanha específica para fomentar, além da qualificação profissional, este alto nível de formação que uma instituição de ensino possa oferecer. Aqui estamos presentes há mais de 10 anos, já formamos mais de 3 mil profissionais e estamos atendendo às demandas locais dos anseios das empresas, das indústrias, do comércio. Estivemos presentes agora, recente na associação, visitando algumas indústrias e nós como instituição de ensino buscamos este elo institucional entre as necessidades e os anseios para atender às demandas locais. Por isso, estamos com uma campanha específica para incentivar todo cidadão Três Lagoano, nesse momento, incentivá-lo a ingressar no ensino superior, com descontos diferenciados nas suas matrículas, descontos diferenciados nas suas mensalidades durante todo o curso também de formação. Além também de estarmos trazendo cursos que atendem às demandas locais. Esse é um papel fundamental como instituição. A Unigran busca entender o que aqui a região vem atrelando às necessidades. Hoje, cursos na área de gestão têm atendido muito a essa demanda. Cursos nas áreas das engenharias, que hoje vem também sendo muito cobrado. Nós temos hoje um curso de engenharia de produção que hoje é líder no estado do Mato Grosso do Sul. Nós somos a instituição que mais tem acadêmicos formando na área de gestão e na área de engenharia de produção. E com isso, Três Lagoas não ficaria de fora. Agora, Henrique, é importante a sua participação, porque durante a semana eu venho conversando com os nossos amigos aí de casa sobre oportunidades de emprego e como o setor é carente quando se trata da mão de obra qualificada, ou seja, você profissional. Empresas têm que buscar essas pessoas de fora. Na Unigran, você tem essa sua profissão, como o próprio Henrique falando desse curso que é líder. Se não se especializar, se não se profissionalizar, realmente está fora do mercado. É uma tendência natural. Antigamente, nós falávamos do perfil para você buscar um emprego ou um ensino médio. Hoje, só se fala em ensino superior. E até mesmo essa demanda é natural para as empresas buscarem qualificação da alta competitividade que existe hoje no mercado. A exigência faz parte do processo da maturação do ser humano. E com isso, você tem o reflexo dos resultados que atingem as demandas regionais locais. E como disse agora, com a equipe aqui comentando no Mastidores, é muito importante nós termos a visão de que o Estado do Mato Grosso do Sul tem levado, exportado muitos profissionais para fora. Porque agora também estão vindo muitos profissionais de fora para dentro do Estado. Então, este é um momento oportuno para quem é da casa. Quem é realmente busca este posicionamento. E com isso, atender a essa demanda que é uma demanda local, mas em termos nacionais, com grandes oportunidades. Muito bem. Eu conversei com o Henrique Neves, Henrique Regis, desculpa, da Unigran. Ele que está aí com a Unigran, essa instituição de ensino, que vem fazendo um belo trabalho aqui em Três Lagos, não só na graduação, também na pós-graduação. Também atendemos cursos na pós-graduação e qualificações específicas para as empresas. Estamos atendendo também em company as demandas necessárias para atender a formação e a qualificação para a própria empresa. Estamos aqui na Avenida Olinto Mancini, próximo ali do lago. Esperamos vocês. Quem quiser ingressar agora, este é o momento. Para Três Lagos, neste mês especificamente, estamos com uma campanha única com diferencial de valores, tanto na matrícula quanto na mensalidade. Os cursos que têm maior demanda aí, como eu disse, nas áreas das engenharias, nas áreas da gestão também. Eu agradeço o espaço, estamos à disposição. E sempre falarmos sobre educação, para nós é um carinho imenso. Obrigado. Obrigado, Henrique. Lembrando que não tem idade para começar a estudar, tá? Não vem, ah, não, já estou já 50, vou parar por aqui. Negativo, meu irmão. Se tem força, se tem saúde, bora estudar na Unigran. Henrique, novamente, muito obrigado pela sua participação. É muito bom poder conversar sobre esses temas com você aí de casa, para ver se, ó, daqueles talos, aquela ideia, ah, o mercado está precisando absorver, conforme o Henrique mesmo disse, levar você aí a um novo patamar, não é mesmo? Agradeço o espaço e, novamente, deixo à disposição a Unigran, presente aqui em Três Lagoas há mais de 10 anos. Tá certo.